Eu sempre fugi do ambiente da dança, na verdade, porque eu achava que não era pra mim. A gente acaba não querendo e não achando que é possível por conta do corpo que a gente acha que não tá bom. A gente aprende a respeitar quem eu sou da forma como eu sou. Você aprende a bater de frente com as pessoas que falam que você não pode ser o que você quer ser. Eu encontrei uma pessoa que eu tava procurando faz muito tempo, que era eu mesma. Todo corpo mexe, todo corpo dança, e eu acho que bombadura não treme mesmo e tem que tremer, acho que é esse o lance. Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade. Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro e sonho acordado na cidade. Morreu com muito sonho na cabeça. Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade. Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro e sonho acordado na cidade. Medo de cair da rotina assim, sem amor a vida. Dá pra se iludir, dá pra se iludir, dá pra se iludir. Dá pra porra! Porra! Morreu com muito sonho na cabeça, morreu com muito sonho na cabeça, morreu com muito sonho na cabeça. Morreu com muito sonho na cabeça, morreu com muito sonho na cabeça. Morreu com muito sonho na cabeça. Morreu com muito sonho na cabeça, morreu com muito sonho na cabeça. Tchau, tchau.